Temos um sistema que queremos analisar e para isso precisamos de um modelo. Modelos são abstrações numa situação real, essenciais para melhorar a tomada de decisão. Proporcionam um meio de análises lógicas consistentes e podem ser ajustados e melhorados com experiência e história. Isto é, proporcionam uma forma de aprendizagem adaptativa. A classe de modelos que vamos apresentar nesse vídeo é chamada de cadeias Markov. Além de serem fáceis de construir e de resolver, permitem modelar uma ampla gama de sistemas de forma flexível o suficiente para que você possa capturar detalhes. Em geral, é mais rápido e eficiente resolver uma cadeia de Markov do que fazer uma simulação. O estudo dos modelos de Markov tem aplicações em áreas como, por exemplo, ciências sociais, biológicas e administrativas, física, teoria de filas, estatística e jogos. Nas cadeias de Markov, nós temos n estados e transições entre esses estados. x de t representa o estado em que o sistema está no instante de tempo t. Por exemplo, x de t igual a j indica que estamos no estado j no instante t. Aqui temos a probabilidade de estar em j no instante t. Uma propriedade importante das cadeias de Markov é a falta de memória. Graças a essa propriedade, se sabemos o estado atual do sistema, podemos determinar o tempo de transição e a probabilidade de transição para outro estado. Podemos, então, afirmar que, dado o estado atual, a sequência de estados pela qual o sistema passou é irrelevante. Essa fórmula representa a probabilidade de estar no estado i no instante t mais Δt, sabendo os estados em que estava nos instantes anteriores. Tal fórmula ilustra a falta de memória ao mostrar que o estado no qual o sistema se encontrava no instante t menos Δt não importa. Ou seja, só o estado atual importa para calcular a probabilidade de transição, e não os anteriores. Podemos definir a vida residual no estado j como o tempo que o sistema leva para sair desse estado. Além disso, definimos a idade do processo no estado j como o tempo que o processo já permaneceu nesse estado. Numa CMTC, não representamos a idade nem a vida residual do processo. Está implícito que o tempo até uma transição não depende da idade do processo, ou seja, esse tempo possui a propriedade da falta de memória. Por ter falta de memória, chegamos à conclusão de que o tempo até uma transição é exponencial. Seja γji a taxa de saída de j para i. Imaginamos que existe um relógio com um tempo entre tiques exponencial, com taxa γji. Quando ocorre um tique, acontece a transição de j para i. Nesse vídeo, focaremos na análise estacionária. Com isso, iremos sempre considerar um intervalo de tempo t bem longo, e por isso, não iremos mais escrever a variável t de tempo nas equações que se seguem. Agora vamos apresentar um exemplo de fila MM1, com taxa de chegada λ e taxa de serviço μ. Podemos modelar uma fila MM1 utilizando cadeia de Markov. No exemplo, os estados representam a quantidade de pessoas no sistema. Uma transição entre estados ocorre quando algum cliente chega ou quando ele sai. Como mencionamos anteriormente, o tempo de transição entre estados em uma CNTC tem distribuição exponencial. No nosso exemplo, note que a vida residual do tempo de serviço e a vida residual do tempo até a próxima chegada de um cliente não são representadas, o que simplifica o modelo. Como a variável exponencial é a única que não requer informação sobre a vida residual para a determinação dos próximos eventos, fica entendido, ao desenharmos o diagrama, que o tempo de serviço e o tempo até a próxima chegada de um cliente são distribuídos de acordo com as variáveis exponenciais, com taxas μ e λ, respectivamente. A partir de um estado, posso ir para vários outros com taxas diferentes. Vamos fazer nossa análise focada em um estado. No exemplo, do estado N, posso ir para os estados 0, 1, 2 e assim por diante. Essas transições ocorrem com taxas Qn0, Qn1 e Qn2. Q e J representam a taxa de transição do estado I para o estado J. Podemos representar em forma matricial as taxas de transição de uma cadeia de Markov. Chamaremos de Q a matriz de taxas. O elemento Q e J para I diferente de J representa a taxa de transição de I para J. Os elementos da diagonal são iguais a menos a soma das taxas em cada linha. Por exemplo, Q1 é igual a menos Q10 mais Q12 mais Q13 e assim por diante. Logo, a soma dos elementos de cada linha é zero. A probabilidade de estar no estado J no instante arbitrário é πJ. Note que πJ também pode ser visto como a fração de tempo que o sistema passa no estado J entre o instante 0 e o instante T, para um valor de T muito grande. A matriz Q vista anteriormente será usada para calcular πJ. Também podemos representar na forma matricial as probabilidades π. Como os tempos de transição são exponenciais, a taxa de saída condicional do estado I é a soma de todas as taxas que saem de I. Observando que o tempo no estado I é dado pelo tempo T vezes πI, Note que, para um tempo T muito grande, o número esperado de transições de saída do estado I é igual ao tempo de permanência no estado I vezes a taxa de saída condicional de I. Seja πJ a probabilidade de ir do estado I para o estado J, dado que partimos de I, πJ é definido como a taxa de transição de I para J, sobre a soma de todas as taxas que saem de I. Isto é, sobre a taxa de saída condicional de I. Para um tempo T muito grande, o número esperado de transições de entrada no estado I a partir do estado J é igual ao tempo de permanência no estado J vezes a taxa de saída de J para I. Somando para todo J, obtemos o número esperado de transições de entrada no estado I. A taxa de entrada no estado I é o número de transições do estado J durante o intervalo T, calculado anteriormente, dividido pela duração do intervalo. Recordando, tínhamos obtido que a taxa de saída do estado I condicional da partida de I vale o somatório de Q e J para todo J diferente de I. Logo, o número esperado de transições de saída do estado I no intervalo T é T vezes πI vezes o somatório de Q e J. E a taxa de saída do estado I é o número de transições de saída do estado I dividido pelo tempo T. A seguir, vamos analisar a relação entre a taxa de entrada do estado I e a taxa de saída do estado I e usar essa relação para calcular o vetor de probabilidades π. No estado estacionário, estamos analisando o tempo no infinito e, por isso, temos balanço do fluxo de entrada e saída em cada estado. Dessa forma, para cada estado ou conjunto de estados, temos taxa de entrada igual a taxa de saída. Em outras palavras, o número de transições de entrada é igual ao número de transições de saída. Vamos focar a análise no estado zero. Nesse caso, posso ir dos estados I ou II para o estado zero e de zero para os estados III e IV. Vamos igualar as transições de entrada e saída do estado zero. Podemos ver que esse resultado é o mesmo que obtemos se multiplicarmos as matrizes π e Q e igualarmos a zero. Focando na coluna zero da matriz Q, teremos π₀, que é zero, zero, mais π₁, que é um zero, mais π₂, que é dois zero, que é igual a zero. Lembrando que Q₀, zero, é igual a menos a soma das taxas que entram em zero. Com isso, encontramos a mesma equação obtida ao igualar o número de transições de entrada e saída. De fato, π vezes Q é igual a zero é a equação geral para chegar na solução de uma CMTC no estado estacionário. Apesar disso, se torna necessária uma equação extra para conseguirmos descobrir as probabilidades. Essa equação representa a soma de todas as probabilidades, que é igual a 1. A partir disso, vamos analisar a MM1. Vamos repetir o desenho e analisar cada um dos estados. Lembrando que o número de transições de entrada é igual ao número de transições de saída. Dessa forma, ao isolar o estado zero, encontramos π₁ igual a ρπ₀. Lembrando que ρ é igual a λ sobre μ. Ao isolar o estado 1, encontramos π₂ é igual a ρ²π₀. E ao isolar o estado 2, encontramos π₃ igual a ρ³π₀. A partir dessas equações, a gente consegue determinar um padrão. Vamos calcular π₀ agora. Sabendo que a soma de todas as probabilidades é igual a 1 e fazendo a substituição, nós chegamos à conclusão de que π₀ é igual a ρ elevado a k vezes 1 menos ρ. Agora, vamos calcular o número médio de pessoas no sistema, chamado de n barra. Quando temos n pessoas no sistema, estamos considerando o estado n que representa esse número de pessoas. A probabilidade de estar nesse estado é πₙ. Dessa forma, substituindo πₙ pelo padrão encontrado anteriormente, obtemos o número médio de clientes igual a ρ sobre 1 menos ρ. Tendo calculado o número médio de clientes, podemos usar LITTLE para obter tempo médio no sistema e tempo médio na fila. Concluímos que cadeias de Markov são úteis para obter diversas informações sobre sistemas como probabilidade de estar em algum estado, número médio de pessoas no sistema ou tempo médio de permanência no sistema. Para saber mais sobre cadeias de Markov, aqui estão mais algumas referências sobre o assunto. Os links podem ser encontrados no comentário do vídeo.